Oi, gente! Tudo bem? Hoje a gente vai ter mais um vídeo com dicas de desenhos pra Bullet Journal e eu vou ensinar vocês a fazer desenhos com temas de comidinhas. E pra seguir o nosso padrão, primeiro eu vou ensinar uma decoração de página e depois eu vou ensinar alguns desenhinhos pra vocês. Pra me ajudar na decoração, eu vou usar os adesivos da minha loja, natiharauj.com entregamos para todo o Brasil, estão todos à venda lá no meu site. E são todos desenhos que eu mesma fiz, gente, olha que graça. Então quem quiser comprar, é só acessar o link que eu vou deixar na descrição e arrasar. Eu gosto muito desse adesivinho aqui pra decorar, porque ele é compridinho assim, tal, e fica bem bonitinho no canto da folha. Tipo, aqui assim, ó, ele tá escrito, você só come besteira. E aqui em cima, acho que a gente pode colocar um outro, tipo esse aqui da pizza, que ó, já vai ficar bem fofo também. E assim, eu tô meio sem ideia de como decorar isso aqui, deixa eu pensar, gente. Pensei, pro tema de hoje, da gente fazer uma decoração de pizzas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar um cantinho aqui, onde não vai ter desenho, com o lápis. Tipo isso aqui, ó, esse quadradinho. E aí, vamos supor que nesse quadradinho você queira colocar alguma coisa, pode ser alguma coisa escrita, pode ser um calendário, qualquer coisinha assim. E aí, o resto da página, a gente vai encher de pizzinhas. Pra não perder o costume, eu vou fazer tudo na caneta. Outra coisa que eu acho legal, pra deixar um pouquinho diferente, é a gente fazer a pizza de coraçãozinho, ó. Tipo, ao invés do tomate, a gente põe coraçõezinhos, que eu acho que vai ficar bem legal. A pizza, gente, é uma coisa muito fácil de fazer. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma bem simples, tá? Você precisa fazer dois risquinhos assim, ó, na diagonal. Depois você vai fechar esses risquinhos. Só que não duro, reto. Duas coisinhas assim, meio luazinhas, bem de leves. Depois você vai descer pra fazer um triângulo. E aí, pra não ficar totalmente quadradão e parecer mais uma pizzinha, eu gosto de fazer um escorridinho assim, ó, de queijo. Tipo do meu adesivinho, tá vendo? E aí, se você for vida louquinha, você pode fazer mais um detalhezinho com uma caneta mais fina, que eu não tô achando, então vai ficar mais grossa mesmo. Que é um risquinho aqui, ó, pra mostrar que ela tá de ladinho, tá vendo? E aí você faz os coraçõezinhos dentro. Tipo uns três, assim, já tá bom. Olha que gracinha que fica. Eu vou até fazer mais um aqui, ó. Olha, fica muito fofo. Vou fazer um monte, então, aqui na página. E o editor maravilhoso Lucas vai adiantar o vídeo pra gente. Adiantar não, acelerar o vídeo pra gente. Olha, gente, que bonitinho que ficou. E aí, aqui no meio, você pode escrever alguma coisa, colocar um calendário, qualquer coisinha que você quiser. Achei que ficou bem bonitinho. Nem precisava desse adesivo aqui, né? Mas tudo bem. Imagina se fosse a folha inteira, só de pizzinha desenhada. Acho que ia ficar mais legal. Essa aqui ficou cor diferente, porque eu testei essa caneta aqui da Koi pra pintar, mas eu não gostei muito da cor e eu vi que eu não tinha amarelo. Então eu usei... Ups! Esse marca-texto aqui da Estabilo Boss Mini. E pra fazer os desenhos, eu tô usando as canetas à prova d'água da Unipin Uniball. Essa aqui é 04. Uma outra ideia, eu acho que é você fazer as pizzinhas menores e mais espaçadas. Acho que pode ficar com uma carinha melhor, talvez. Essa aqui tá meio poluída, mas fica legal também. E também acho legal colocar elas em diferentes posições, sabe? Não necessariamente precisa fazer assim, todas do mesmo ladinho. Mas eu achei que ficou legal. Essa também fica descolada. Imagina se eu fizesse desse lado também. Achei que ia ficar bem legal. Mas eu vou usar esse lado aqui pra ensinar vocês a desenharem várias outras coisinhas relacionadas com temas de comida. E uma coisa que eu tava pensando é que a pizza fica muito legal no bullet, porque a pizza é um alimento descolado, né? Fica sempre bonitinho assim quando você desenha e tal. As pessoas usam desenho de pizza em roupa. Também é uma comida descolada. Outra comida que é muito descolada e que está na moda atualmente entre as pessoas que usam a internet e os milênios são os avocados, que é aquele abacate descolado, basicamente. Pra fazer ele é super fácil, gente. Você faz tipo um violãozinho, põe a casquinha depois e põe o carocinho. Vou mostrar pra vocês. Vou primeiro fazer um dele bem retinho, pra ficar mais fácil. Então, primeiro, faça uma meia-lua virada para baixo. Assim. Aí você vai descer um pouquinho, assim. E aí embaixo você vai fazer uma outra meia-lua, só que virada para cima. Tipo assim, ó. Uma cumbuquinha, uma perinha. Parece ser qualquer coisa assim. E aí você vai fazer a casquinha dela. Basicamente você vai seguir esse mesmo traço que você fez aqui e você vai repetir ele. Assim, ó. Olha que graça! E aí você vai colocar o miolinho. É miolo que chama? Carocinho, na verdade. Assim, olha. Que bonitinho. E aí o carocinho pode ser maior, menor. Depende do avocado toast aí que você pegou. Mas normalmente ele é do tamanho dessa parte aqui de baixo, tá vendo? Eu gosto de fazer ele mais tortinho, assim, ó. Meio na diagonalzinha, que eu acho que fica mais fofo. Uma outra ideia é, no lugar do caroço, você vai fazer um coraçãozinho. Tipo a gente fez aqui na pizza, ao invés do tomatinho, a gente botou um coração. Fica fácil. Eu acho que o coração podia ser um pouquinho mais para cá, né? Mas tá bom. Olha que bonitinho. Agora vamos pintar ele? Não, vamos pintar ele não. Vamos fazer mais desenhos e depois a gente pinta todos. Outro alimento que é hypado e é facinho de desenhar. A batatinha frita é um dos mais fáceis do mundo e fica muito fofinho na hora de decorar. Primeira coisa que você vai fazer é um risquinho assim. Feito esse risquinho, você vai fazer o mesmo risquinho embaixo, só que um pouquinho menor. Assim, ó. Um pouquinho mais. E aí você vai unir os dois de forma que eles pareçam um quadradinho meio torto, assim, ó. Tipo um copinho. Feito isso, você vai fazer um monte de retângulos, cada um num tamanho. E um em cima do outro. Tipo assim, ó. Vou fazer mais atrás. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um em cima. Mais um. Mais um. Mais um. Assim, ó. Que bonitinho. E é isso, gente. Sério. Aí você pode colocar algumas coisinhas, assim, pra enfeitar, tipo, uma bordinha, dá pra você colocar um rostinho também. Ai, que fofo. Ficou muito fofo essa batatinha. Amei. E aí, se quiser, você pode também fazer um risquinho em cada uma das batatinhas pra dar uma sensação de tridimensional, tá vendo? Só fazer um risquinho no cantinho de cada uma, ó. Fofíssimo, gente. Eu acho muito fofo a batatinha frita. Outro desenho muito fácil de fazer é o famoso ovo. Que é só você fazer um negócio assim. Ai, que lindo, olha. Não tem muito segredo. É só a pontinha mais menor e embaixo mais maior. Mentira, não falem assim porque tá errado. E aí, pra ficar mais bonitinho, você pode também, de novo, fazer um rostinho. Dá pra fazer ele quebradinho, assim. Olha que bonitinho. E eu gosto mais ainda de fazer o ovinho frito. Que é, basicamente, você fazer como se fosse uma moeba. Assim, ó. E aí, o importante é ela fechar no final. E você coloca no meio uma bolatinha, assim. Acho que o mais legal é você não fazer a bolinha, a gema, no meio, sabe? Faz sempre um pouquinho mais pra cá. Dá pra você também fazer o ovinho dentro de uma frigideira. Então, você faz primeiro um círculo, assim, bem fofinho. Faz um outro círculo dentro, pra ficar tipo uma... Como é que chama isso? Esqueci. É isso aí. E você faz o cabinho, olha. Que é só puxar um retângulozinho. E aí, dentro, você faz o seu belíssimo ovinho frito. Ai, sério, não é muito bonitinho? Eu acho muito fofo. Outra comidinha super fácil de fazer e que parece a pizza é a melancia. Pra você fazer uma fatia de melancia, você vai fazer primeiramente a parte de cima de um triângulo. Tipo assim. E aí, você faz uma meia-luazinha embaixo. E aí, uma bordinha nela. Ah, era isso que eu queria dizer aqui, borda. Depois disso, você faz as sementinhas. Gente, sim, é só isso. Isso aqui é uma melancia. Parece uma pizza, mas na hora que você pinta de vermelho, vai ficar parecendo uma melancia. Outro desenho muito fácil de fazer de comidinha é o cupcake. Que também, assim, o cupcake é mais bonito do que gostoso, né, gente? Então, vamos usar ele pro que importa, que é pra decorar as coisas. Mais do que comer. Faz um risquinho, assim, embaixo. Faz dois risquinhos na diagonal, que vai ser o copinho do seu cupcake. E aí, você vai fazer, tipo, uma nuvenzinha. Embaixo, ó. Tá vendo? Uma nuve. E aí, em cima, você vai continuar essa nuvenzinha. Mas na pontinha dela, você faz um... Coisinha assim, ó. Tá vendo? Tipo um creminho pra cima. E aí, aqui também. Você pode fazer rostinho. Pode fazer, sei lá, umas bolinhas, assim. Eu sempre gosto de fazer bolinha. Pode fazer coração, já que a gente tá fazendo tudo de coração. Ó, que bonitinho. Cupcake básico. Outra comidinha muito bonitinha de se fazer é... Como é que chama aquilo? Um donut. Não é muito brasileiro isso, mas é uma rosquinhazinha, né? Super fácil. Primeiro, faz uma bolinha. Na verdade, mais ovalzinha, né? Depois, você vai fazer outra do lado de fora. Isso aqui já é uma rosquinha. Mas, pra ela ficar mais bonitinha, eu gosto de fazer o creminho em cima. Aí, o truque é você fazer como se ela estivesse meio na diagonal. Então, você faz mais um risquinho aqui, ó. Que já vai dar a sensação de que ela tá meio tortinha. E você faz o creminho dela assim, ó. Escorrendinho. Ai, que lindo. Aí, dá pra botar, sei lá, um granulado em cima, ó. Tipo um monte de retângulo pequenininho. Você quer mais comida? Vamos fazer mais comida. Agora, eu vou fazer um sorvetinho. Que também é muito, muito, muito fácil. Você precisa fazer, primeiro, um triângulo assim, pra baixo. É tipo a melancia, só que pra baixo. Aí, você vai fechar o triângulo. Dá pra fazer bordinha também, que eu sempre gosto. E aí, você vai fazer duas bolinhas assim. Duas montaninhas. E depois, mais uma montanhinha em cima. Gente, isso é um sorvete. Sério. Aí, pra você complementar, dá pra você fazer tipo um xadrezinho aqui. Pra ficar com cara de casquinha do Mac. E você faz um creminho em cima também, ó. Em cima de cada um. Cada bolinha. E bota, sei lá, uma cerejinha em cima. Pronto. Se quiser fazer, bota até uma gotinha, assim, de escorrendo. Olha que bonitinho. Café, galera. Eu não tomo café, mas eu sei que tem bastante gente que toma. E é legal também pra colocar no bullet. Então, primeiro a gente vai fazer... Uma... Sei lá, o que que é isso? Como se fosse uma bolinha amassada, tá? Assim. A partir desta bolinha, a gente vai puxar pra baixo. Pra fazer a xicrinha. Olha que graça essa xicrinha. Ficou muito ruim. Cancela essa xicrinha. Faz aqui a bolinha amassada. E aí, o que eu acho que eu errei, foi que eu deixei ela muito fechada. Então, pode fazer, tipo, uma bola nessa xícara mesmo, que eu acho que vai ficar melhor. Assim, ó. Pra fazer depois o pires, você puxa mais uma bolinha aqui embaixo. E depois mais uma bolinha pra fora. Ó. É importante que as beiradinhas sejam maiores pra dar essa sensação de tridimensional também. Tridimensional. É, tridimensional. Como se estivesse em perspectiva. E aí, você faz a alcinha, ó. Duas meias, duasinhas. São várias bolinhas, né, gente? Várias curvinhas. E aí, você pinta aqui dentro de preto. E aí, acho que dá pra fazer, tipo, um... Uma sensação de quentinho, assim. Você puxa um coisinha pra fora. Acho que só um, às vezes, pode ser o suficiente pra ficar com essa carinha de café. Gente, ainda não gostei dessa xícara. Eu acho que vou fazer, ao invés de uma xícara, uma caneca. Que eu acho que fica mais legal, até mais descolado. Eu tô com mania de falar descolado, né? Muito mania de véia falar descolado. Aí tá. De novo, uma bolinha meio amassada. E aí, ao invés de você fazer essa bola aqui fora, você vai fazer ela retinha mesmo, ó. Duas retinhas, assim, pra baixo. Faz uma meia lua embaixo pra fazer como se fosse a parte de baixo da caneca. Aqui, de novo, dá pra você pintar de preto, ó. Faz uma meia luazinha e pinta de preto. E aqui você faz a asinha da caneca. Olha que bonitinha. E bota um quentinho aqui em cima. Ai, que legal. Aí você pode, sei lá, botar um coração, botar um rostinho também. Eu tô com mania de rosto. Vamos botar um rosto. Que lindo, gente. O café é muito quentinho. Até gostei. Até queria tomar. Ó, corações. Porque eu achei muito fofo esse. E é isso, gente. Senão eu vou ficar até amanhã fazendo comida aqui. Inclusive, se vocês quiserem indicar mais comidinhas que vocês queiram aprender, é só deixar nos comentários que a gente grava um segundo vídeo, se vocês quiserem, tá? E agora eu vou colorir. E é isso, gente. Essas foram as comidinhas que eu ensinei a fazer no vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque amanhã tem mais vídeo novo pra vocês. Um beijo e até!